Música No canal, no chanel LHC Games BR O mestre filho da puta Que já está me irritando A mãe dele está ali na porta Ela vadia Eita sacrifício da desgraça Aquecer que a mão já está doendo É alguma merda Por aqui Vai tomar cachaça é porra Opa, tem um viado ali Vamos ver o que tem aqui Assim por mestre Véi Que medo de ir Meu Deus Opa, tem um item Uma cama de rapariga Hum Hummm Já foi meio live com duas flechadas no cu Véi Meu amigo, só anda em grupo Véi Que isso, véi É menino Vai tomar no cu A flecha já está passando por dentro das paredes Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem É tu Eu quero Você Vem Vem, vem 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 A casa de uma joana É Seu filho rapaz Fica ai, ó Tomou no cu Tomou no cu Tem aqui pra mim Vem Meu velho, tô com medo de descer aqui Vem Tem alguma putaria aqui, eu sinto que tem um frango ali Tem alguma putaria Tem alguma putaria, eu sei que tem alguma putaria Sempre tem algo ali pra foder o cara Sempre tem algo ali pra foder o cara Não é assim não Dá um negócio aqui de mão penteada não Vai ter, vai ter, eu sei, assim que eu botar o pé nessa buceta dessa escada aqui E tocar no chão, vem Uma Paca de negro Puta que pariu Eu sabia Tem uma espada de gresko ali Tem uma espada de gresko ali O cara com uma espada de Tandeket do carai Fiz pegar inimitório em dois Não existe esse jogo não, porra Rampa ai, olho vermelho do carai Esse cara deu uma bola, velho Vamos lá, vamos tentar desviar daqui Eu quero saber não Eu estou do lado, eu ou ele e o meu pedaço ou dele Vem, vem Ai Tem um hino, ele está todo Ih Sai, sai, sai Tem um hino Que lindo Uma lapada foi meio Lice, velho O que tem aqui? O que é que tem aqui? Hum, tem um mime O que é que tem aqui? E ai, mime filho da puta Vou jogar uma pedrinha então Esse mime E ai, se tu está vivo Não vai ver nada não Minha bicho Glória do sol Glória do sol Glória ao sol Mas vai dar o cu Oferecer medalha da luz solar Vamos lá, bota essa porra ai Bota ai, bota ai, bota ai, bota ai, bota ai Lealdade do pacto Fiz pacto com a estátua sem cabeça Vai tomar no cu Agora sou membro da estátua sem cabeça Agora sou membro da estátua sem cabeça Avistancou a porta Ai avistava a porra da porta Para chegar de frente Para uma bolseta do mestre Eu estou comendo merda mesmo Estou comendo merda mesmo Vou salvar Se não eu vou morrer F2 Um elevador que leva até o inferno Eu nunca vi desse tanto esse elevador Fazendo a transmissão aqui pelo mixer Isso Olha o caralho Deita o meu monito ali Deixa eu me tocar a terra da pilastra Caralho Já me viu Coi, 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 coi Isso Isso Descer na escada Na fogueirinha Na fogueirinha No churrasquinho O de zumbi E vamos nessa Vamos para o mestre Agora Para aqueles viados Cadê o cavaleiro apelão Ele está ali Coi, 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 coi Coi, 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 coi Sobe logo o salão Nossa porra Coi Isso não me pega não Poxa Ah, fodeu Não tem mais caminho no jogo não Então vai aqui Ou passa daqui Eu não ando mais no churrasco Fodeu! 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 Lothric, filho da puta, um dos mestres mais chato do jogo. Vamos ver quantos segundos eu vou aguentar. Fiz caralho. Não posso nem invocar uma porra de uma magia para me ajudar, velho. Um morto vivo aí, um esqueleto, uma lambisgoia voadora, porra nenhuma, velho. Ah, eu tô com medo. Eita caralho, amei da vida... Vamos levar asو fe stronger em uma 보�use. Oh, a encounter! Oh, cante! Foda, vá prosse. Menino Violência do caralho Violência, eu ia chamar a polícia Eu ia chamar a minha galera Pra dar um pau nesse filho da puta É, Manoel, caralho Cadê tua guarnição aí Olha a porra, chamo os homens aí Pra ajudar aqui Que tá foda Porra, velho Fudeu Oh, mata Oh, não passa Não anda mais no jogo Oh, vai ser seis meses agora nesse mês Seis meses Se eu cair aqui, eu sou um idiota, velho Se eu cair aqui no poço do elevador vazio Pode me chamar de Momoto Lá vem o cavaleiro, velho Não, 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 não Fica aí, fica aí quieto Fica aí quieto, velho Fica aí Fica aí Eu nem me lembrava desse viado, velho Caralho Quase estratégia pra passar desses pontos Como eu me lembro, velho Fudeu 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 Olha só Não, não, não É um enferrujado Não, não Meu Deus Olha o tamanho do cara Calma aí 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 O que é isso? O que é o melhor? O que é o melhor? O que é isso? O que é isso? Ainda não. Estou bem ouvindo? Estoua com a mão. Estou bem ouvindo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Não, 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 não. Porra, não está tirando nada, velho, nada Tem que ter paciência Ah, se não tivesse essa lentidão maldita de tomar life Passei de mexe macabuloso, vai tomar no cu, velho Não confira nisso aqui não, velho Vergonha na tua casa, velho Olha, se tu chegar junto de mim, tu vai morrer, tu sabe, tu vai morrer, né, vai morrer Beleza, velho, vem, me aproxima aí O rabu já me entende Vamos lá Pela décima quinta vez, quem sabe, agora eu consiga fazer alguma coisa Ah, desde os 15 minutos, já fazer 15 minutos que eu estou nesse fim de rapaziada Eu não faço nada Eu não faço nada Ah, e aí Vamos lá Ah, e aí Atenção! Caralho Porra, velho Eu vou falar Feito a turma fala, velho Alec full, velho Deu um alec full lá da casa do caralho Que pegou em mim, velho Eu nunca vi esse porra dar esse golpe, velho Que negócio Apelação do caralho, velho A porra soltou um meteoro de Pegas O bicho que fica do lado dele O cara tem que se livrar dos meteoro De repente, olha pra frente E a porra de um alec full Pra foder o cu do cara, velho Que joga pelão da porra, velho É por isso que as meninas não jogam As menininhas não jogam Tudo fraco É, pessoal desses Youtubers Youtubers Fraco Só joga jogo de menina É, o único youtuber mesmo Que eu vejo que é roxido ali É o SMzinho Que só joga jogo assim, velho Não é essa bosta, não É, depois que o cara joga um jogo desse O cara joga, eu perco O jogo de menina De apertar um botãozinho Passa que só o caralho Ah, mas God of War God of War Eu vou jogar o God of War Logo no Hard Eu usei o God of War Não, eu sei, mas O cara que joga o God of War No normal É um retardado mental Fico logo assim Porque não tem dificuldade nenhuma Não, é tomando com os inimigos Fica praticamente parado Olhando pra você E pedindo Vai, dá lapada Então SMzinho Jogou o God of War No Hard Difícil Outro Não tem um patrão 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 Cacete Vou tentar mais uma vez Senão eu vou passar uma semana Um mês elevando Depois eu jogo aqui de novo Vai tomar no cu Tá doido Tá esfregando a merda na minha cara Com o escudo dele Vou jogar o Hellblade E elevar o meu boneco aqui Aos poucos Aí volta Passa outra tentativa Aí vai aqui Aí vai ali De repente ele toma no cu Sem dificuldade Vamos lá Eu não tenho nada a perder Vou usar de tudo que eu tenho Aqui lá E os camados E se ele deixar Vou usar tudo que eu tenho O boneco do mestre É um cavaleiro do zodíaco Vai te fuder Usando meteoros de Pegasus Botar esses cavaleiros Do cavaleiro do zodíaco Dá pra ir a punha tudinho A punha tudinho Eu nunca vi um mestre Tão violenta como esse Apenas como esse Vem ali que ia ver Uma galinha de Fênix Zumba esse mestre Só que eu venda vi Ia morrer de novo Ia morrer tarde Porque eu desisti Se tiver uma esquina aí pelo micro tá vendo o cabuloso, como é cabuloso. Ah, depois vê aí, mas vou tentar saber se tem uma boa, é uma coisa. Não começa não, não começa não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Tomar no cu, tomar no cu, fica pra próxima e finish. Vai te foder porra Ai, depois eu jogo, vai, tomar no cu e te lei Vai ter a missão e parar esse cu aqui e depois eu continuo Eita porra, essa foi